As Gatinhas Já passa das sete horas da manhã. Eu sou o Jeff Kozer. Bom dia! Ah, está na hora de acordar, não é? Que bom que vocês vão acordar. Eu sei que está errado acordar, mas estão prontos para acordar. Hoje está um dia lindo. A temperatura está em 20 graus. Na cidade um pouco mais frio, na praia e mais quente nos vales, como sempre. Escutem vocês. Vocês precisam acordar, minha gente. Não discutam. Está na hora de tomar uma ducha fria para ver se pelo menos você acorda. E você aí tem que acordar o seu cachorrinho, hein? Está na hora de acordar, todo mundo. Acordem! Aí, galera. Hora de levantar. Ainda nem entrei. Ah, meu Deus. Você não vai comer isso aí, tá? Eu estou com fome. É horrível. E amanhã que vai se lembrar de tirar esse negócio. Depois de esquecer, tanto tempo. Como vocês são porcas. Vocês souberam da novidade? Novidade? Claro! Deixa eu ver lá. É muito engraçado. Ah, agora, agora. Avisou o seu pai que ia dormir aqui ontem? Eu vou ligar para ele. Ai, não acredito. A gente já está atrasada de novo. Vamos embora, vamos embora. Relaxa, é só uma rola de coisa. Ah, mas eu não posso... Não tem mais chave. Não tem mais chave. Não tem mais chave. Ai, que chave, não tem mais chave. Cadê a chave? Cadê a chave? Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que você passou. Ah, não sei. Para onde você vai? Para o colégio. Não tem mais chave. Não tem mais chave. Por quê? Porque não pode levar o carro. Conversamos sobre isso depois. Por quê? Chuuu. A gente conversa quando voltar do colégio.